Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo né, pra dar aquela variada, eu vou falar algumas novidades e notícias a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles Se você tá procurando um novo controle de PS4 ou de Xbox, uma ótima opção pra você né, com certeza é um controle personalizado da Stealth O site deles tá aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom VAGABS você ganha desconto na compra do seu produto Confira lá, tenho certeza que você vai gostar, afinal no site deles tem alguns controles muito, muito lindos E manos, o primeiro assunto que eu separei nesse vídeo, é claro, é sobre o evento de Natal né, hoje é o novo dia Ou seja, um novo presente gratuito que você pode abrir na conta Comente qual presente você abriu hoje Eu consegui esse envelopamento de Ano Novo que eu achei muito bonito, foi dado pelo Peixoto né, ou seja, confirmado que o Rodolfo né, tá de férias no momento E já que eu falei agora sobre férias, antes que eu me esqueça, um aviso bem importante É que amanhã eu vou viajar né, vou tirar finalmente minhas gloriosas férias E vou voltar somente no dia 4 de janeiro Mas não se preocupem, nesses dias eu já adiantei vídeo no canal a vocês Vão ser assuntos né, bem aleatórios, bem diferenciados, acho que vocês vão gostar também, beleza? E manos, olhem só, hoje também voltou né, uma arma do KOF pro 24 horas né, como de padrão aí do evento natalino Que é a espingarda de tambor Eu particularmente odeio essa arma então, eu nem vou querer jogar com ela de qualquer maneira Mas se você gosta, você pode aproveitar hoje em que ela se encontra disponível E o modo por tempo limitado né, que voltou por um dia também É o modo por tempo limitado no limite da playlist Esquadrões Construa com moderação, os materiais são limitados nesse modo E também né, hoje liberou outro desafio do evento Que é para você abrir saques congelados, apenas um Que você consegue numa música rara gratuita chamada O Ritmo da Quebrada Manos, esses saques congelados são aqueles gelos bem grandes que você encontra no mapa Aqueles cubos de gelo que tem dentro dele geralmente alguma arma, algum item, tá ligado? E você encontra esses gelos exatamente nesses locais onde eu estou mostrando o mapa a vocês É só você encontrar o gelo, abrir ele que você completa o desafio né, muito, muito de boa Eu acho que os desafios né, de natal, como deu pra ver, são desafios realmente bem tranquilos para serem resolvidos E rapaziada, um assunto bem interessante também é sobre algumas mudanças no mapa que aconteceram hoje, isso mesmo Agora lá em cima do parque agradável, tem uma cadeira gigante de gelo Esse local não tem tanto loot né, mesmo assim É um detalhe interessante que eles colocaram hoje no mapa E outra mudança, foi lá em Fontes Salgadas Agora uma casa no centro da cidade Fui completamente dominada pelos bonecos de neve, como dá pra ver na tela A casa tá um pouco destruída, tá ligado? E eu achava os bonecos de neve né, bem fofinhos Mas agora eles perderam o meu respeito, como dá pra ver, eles são muito vândalos mesmo E outra mudança no mapa, na verdade, não é de um local novo, mas sim de uma tempestade de neve Tipo assim, de vez em quando você vai ver que no meio da partida vai dar uma tempestade de neve E você não vai enxergar quase nada, tá ligado? Como dá pra ver no vídeo que eu estou mostrando aí no fundo a vocês Tipo, eu não sei o que isso significa, mas quem sabe isso tem alguma relação com a história do jogo nesse capítulo 2 E mano, vocês lembram né, que eu comentei recentemente no canal A teoria de que pode voltar ao Rei do Gelo nessa season Já que apareceu lá dentro do chalé né, uma peça de xadrez que é o rei E também né, tem aquele símbolo né, encontrado aí no estilo novo da Esquina Medicina Que tem um símbolo parecido com o Rei do Gelo também Só que claro, isso não quer dizer que de fato o Rei do Gelo vai voltar Mas agora né, começou a aparecer uma cadeira de gelo gigante Agora também né, tá vindo tempestade de neve no mapa Quem sabe o Rei do Gelo pode voltar ou até mesmo vai ter outro vilão nessa temporada Tem uma galera comentando também que na verdade vai ser o Rei da Neve Já que no ano passado teve o Rei do Gelo, esse ano pode ter o Rei da Neve O que faz também um pouco de sentido E com a chegada hoje dessa tempestade de neve no mapa Tem uma galera achando que em breve vai voltar aqueles malditos monstros de gelo Que são basicamente iguais né, os monstros do cubo Só que claro, no matemática de gelo Só que mano, eu acho muito difícil isso acontecer Porque nesse ano durante o evento de Halloween Eles não colocaram de volta os monstros do cubo né Somente no modo por tempo limitado do Rei da Tempestade Nos modos padrões, eles colocaram aqueles zumbis Que eram bem menos chatos né, afinal Eles apareciam bem bem menos, ou seja Irritavam muito menos com certeza Então eu acho muito difícil né, por conta do hate da comunidade Que eles vão colocar de volta esses monstros de gelo Mas é claro, se eles colocarem de volta em breve Eu já vou ter avisado aqui pra vocês nesse vídeo Mas nada confirmado por enquanto Só que como eu disse antes, eu achei muito estranho Que hoje eles colocaram do nada essa tempestade de neve no mapa E a tempestade é muito forte Você não enxerga quase nada dentro dela Por isso eu acho muito difícil que a Epic Games Colocou essa tempestade no mapa Só por um detalhe visual né Tipo com tema de inverno e tudo mais Afinal a tempestade é muito forte Ela cega com as jogadores Então eu acho que sim, ela tem alguma coisa A ver com a história do jogo ao decorrer dessa temporada Quem sabe né, por trás disso tudo Tem alguém comandando ela Então quem sabe né, como eu disse antes A teoria de que pode ser o tal Rei da Neve Ou também a volta do Rei do Gelo Mas é claro, nada confirmado Apenas teorias Então fica a vontade né, para deixar nos comentários também A sua teoria a respeito dessa misteriosa tempestade de neve Que chegou hoje aí no mapa Se você acha que é só um detalhe visual Ou se você acha né, que tem alguma coisa também Com a história do jogo nessa temporada 1 Do capítulo 2 E rapaziada, agora trocando um pouco de assunto Eu quero falar sobre esse vídeo postado lá no Reddit Que o cara tava numa partida E ele pescou do nada Um peixe mítico dourado E manos, pra você pescar esse peixe É muito, muito difícil A probabilidade, se eu não me engano É de uma em um milhão Ou seja, um peixe extremamente raro E ele pescou Ele não tava no modo solo Só que ele tava jogando sozinho E logo no momento que ele pescou o peixe Ele desbloqueou uma nova conquista Tipo assim Tem conquista nessa temporada Que não serve pra basicamente nada Tá ligado? Só que se você não sabe O peixe mítico Tem duas conquistas envolvendo ele Uma delas É pra você pescar né Que o cara conseguiu fazer na partida Que de fato é bem difícil E a outra que é mais difícil ainda Que é pra você eliminar o oponente Utilizando esse peixe mítico dourado Então tipo assim Quando ele pescou Ele já pensou em eliminar o oponente Para deslocar essa conquista super rara Aí na conta I was just fishing Trying to get weapons I didn't expect to catch it So I didn't even realize Until after I caught it I was like Oh crap I got a mythic goldfish I picked it up And I'm like Alright I gotta take this seriously now I was playing on Playstation I normally play on PC And so I was like I put my headphones on I didn't have headphones on Or anything And I'm like I just gotta get a kill I just gotta get a kill And then this happens Na moralzinha Manos Deu muita pena do cara Com certeza Ele nunca mais Vai desbloquear essa conquista Na conta Porque tipo assim Pra você pescar o peixe As chances São extremamente baixas Eu acho que ele nunca mais Vai pescar esse peixe mítico Se ele pescar no futuro Ele de fato É um cara muito sortudo Então essa conquista De eliminar o oponente Com o peixe Com certeza Ele nunca mais Vai desbloquear Porque se ele tivesse morrido No meio da partida Será muito melhor Mas ele conseguiu Nocautear o oponente Com esse peixe Só que pra você Pegar a conquista Você tem que eliminar ele No chão Tá ligado E na hora que ele foi Eliminar o cara O amigo dele Acabou matando Ou seja Foi uma cena Extremamente triste Extremamente dolorosa De assistir Tá ligado Mas enfim Achei um vídeo Bem engraçado Pra mostrar pra vocês De qualquer maneira De fato Uma cena muito triste mesmo E antes Eu também se aparei Nesse vídeo Um assunto Sobre o evento Ao vivo final Desse ano de 2019 Se você não sabe Do ano passado Pra virada Pra esse ano Meia noite Teve o evento Ao vivo da contagem Regressiva no mapa E nesse ano A mesma coisa Vai acontecer Se você entrar agora No modo replay Você vai encontrar Lá no céu do mapa Uma bola de discoteca Só que não se espantem Essa bola Vai ter participação Nesse evento ao vivo Tá E se você não acompanhou Esse evento no ano passado Assim como eu O evento é muito simples Basicamente É uma contagem De 10 segundos no mapa E quando a contagem Acaba Obviamente Na virada do ano E vários fogos de artifício Não começam a aparecer no mapa Ou seja Uma comemoração Dentro do jogo Só que claro Eu recomendo a vocês Assistirem a virada do ano Os fogos e tudo mais Na vida real Com sua família Com seus amigos Porque é muito mais divertido Muito melhor Mas se você não tiver fazendo Literalmente nada Na virada do ano Você vai poder acompanhar Também o evento ao vivo Dentro do próprio Fortnite Como eu moro pelo menos Dentro do jogo Mas enfim rapaziada Trocando agora Um pouco de assunto Eu quero falar sobre Esse post publicado Lá no Reddit Pelo usuário Zero Blaze Ele colocou aqui Uma concept Uma sugestão De um novo item Ser lançado no jogo No caso O item chamado Antes Lurpe Todo mundo aqui Eu acho que já jogou Ou pelo menos Ou ouviu falar do Slurpe Afinal Ele foi removido Há pouco tempo No lançamento Apenas desse capítulo 2 E o Slurpe Quando você consumia Você conseguia 75 de ponto de vida Ao longo do tempo Se eu não estou enganado Era 2 de ponto de vida Por segundo E no lançamento Desse capítulo Eles colocaram Slurpe no cofre Só que no passe de batalha Eles colocaram Uma skin do Gluposo Que no caso Obviamente É uma skin de Slurpe Então manos A ideia dele É colocar um item Igual ao Slurpe Só que a versão contrária Ou seja A versão do Lodoso O que faz muito sentido Porque tem a skin do Gluposo Que é o Slurpe E agora tem a skin do Lodoso Que é a versão maligna dele Vou dizer assim Então por que não ter o item Que é o contrário do Slurpe Ou seja Que causa dano Nos oponentes Eu achei uma ideia Bem bacana E ele colocou no lado Que esse item Ia causar ao longo do tempo 25 de dano No total Ou seja Você acerta o oponente Ele toma de fato 25 de dano Ao longo de alguns segundos É como se fosse A bomba de Fedor Só que a bomba Causava dano em área Tá ligado Se o oponente fugia dela Não tomava dano Esse aqui no caso Você joga no oponente Ele vai tomar Com certeza 25 de dano Ao longo do tempo Não seria um item Extremamente apelão E eu achei uma ideia Muito interessante Já que nesse passe Tem a skin do Lodoso E o Slurpe Foi colocado no cofre Então por que não fazer Um item no caso Que tem a ver Com a skin do Lodoso Eu achei uma ideia De fato bem interessante Mas enfim Apenas uma concept Nada confirmado Que vai ser lançada no jogo Mesmo assim Deixe nos comentários A sua opinião A respeito dessa ideia Se você gostou ou não Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou da teoria Que por trás Dessa tempestade de neve Que chegou hoje no mapa Tem alguém comandando ela Como por exemplo Quem sabe O rei da neve Ou até mesmo O rei do gelo Só que claro Nada confirmado Apenas teorias Então fica a vontade Para deixar nos comentários Também a sua teoria Sobre o assunto E se você gostou do vídeo Deixe o like Porque não custa nada E me ajuda muito Não se esqueça também De compartilhar esse vídeo Com seus amigos Para dar aquela força E também mandar Para aquele seu amigo Que você tem certeza Que vai passar a virada do ano Jogando Fortnite Para ele pelo menos Acompanhar a virada do ano Dentro do próprio jogo No evento ao vivo Da contagem regressiva Pelo menos Para ele ficar mais animado Dentro do game Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui E aí E aí